O que é isso? O que é isso? O que é válido não saber a onde ir. O que bailar abaixo da lluvia e chorar desconsoladamente é de valientes. O que falar só por a rua e não aceitar menos do que mereces é ser fiel a ti mesmo. A ti mesma. Dá-te o tempo para florecer e para descobrir o templo que é o teu corpo, porque é teu e é o único caminho para chegar a Marte. O que é isso? O que é isso?